Nota. Eu fui pego de surpresa, né? O vereador me acusa de de ter feito coluio, coluio com mais dois outros vereadores. Eu não sou homem pra isso. Taperoa me conhece, não é agora no terço final da nossa vida, né? Que eu vou sujar minhas mãos. Até os adversários da minha cidade me respeitam porque me conhecem, conhecem a minha história. Que fiquem tranquilos, eu eu não sou homem de fazer coisas erradas e fazer coluio com com quem quer que seja. Eh é preciso que ele apresente as provas, apresente as provas no foro adequado. Eu acho que isso cabe a ele sim. Apresentar o ônus da prova. Então ele que acusou que faça essa 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 apresentação das provas porque tenho certeza que não fiz nada de errado e e não vou fazer não. Ninguém vai me pegar de carro de calças curtas não é. E quero aproveitar pra dizer o seguinte, esse vereador que me acusou, ele sim é quem responde, não responde a nenhum processo na justiça eh processo por improbidade administrativa na justiça não. Agora esse cidadão sim, esse cidadão tem processo de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito que ele responde já tá no 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 STJ inclusive com sentença condenatória.